Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. No plantão das últimas 24 horas da Polícia Militar, relativamente tranquilo, com dois tráficos de entorpecente, um que você vai conferir daqui a pouquinho aqui no Portal Processo completo, onde um menor que havia acabado de sair de uma audiência no fórum por tráfico de drogas, já que ele havia sido apreendido no sábado, estava traficando outra vez lá no Jardim Paraíso. A outra ocorrência de tráfico de drogas aconteceu em frente a uma casa de shows, em frente ao Panteão, na noite de ontem, na noite de quinta-feira. 29 ependorfos com cocaína foram encontrados com um garoto de 16 anos. Com ele havia seis pinos ependorfos, com cocaína, e 23 estavam escondidos em um arbusto, ali próximo à casa de shows também. Com o garoto foram encontrados R$ 20. Os PMs Marcelo e Altair fizeram a ocorrência e já deixaram agendado uma reunião com a Promotoria da Infância e da Juventude para o dia 17 desse mês. Mais um tráfico de drogas, mais uma vez envolvendo o menor, e mais uma vez a Polícia Militar agindo muito rapidamente para deter essa situação. Agora, o que chama muito a atenção é, se tinha alguém vendendo drogas, é porque, evidentemente, tem muita gente consumindo. Tivemos ainda cinco acidentes de trânsito. Dois acidentes com vítima, um acidente sem vítima e também um atropelamento. Nesse atropelamento foi no Parque Imperador, onde o Antônio Marcos Lopes, de 34 anos, foi colhido com sua bicicleta por um Santana. Ele alega no boletim de ocorrência, que foi socorrido pelo condutor de Santana, que aguardou até a chegada do SAMU. Felizmente, só ferimentos leves, apenas algumas escoriações. Nada de grave no plantão das últimas 24 horas, aqui da Polícia Militar. Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Legenda Adriana Zanotto